Como instalar um conversor digital em TVs de tubo? Estou aqui com a TV de tubo, já está instalado aqui o conversor digital, pegando as imagens HD aqui da minha cidade, olhando aqui na parte de trás, aqui você vai conectar o cabo da antena, se você mora um pouco distante das torres de transmissão é uma antena externa, o HF, ok? Se mora perto, uma antena interna já resolve o problema também. Aqui são os três cabos, áudio e vídeo, o amarelo na entrada amarela, o vermelho na entrada vermelha e o branco na entrada branca. No televisor a mesma coisa, só seguir as cores, vermelho, branco e amarelo, ok? Aqui tem mais três e aqui tem um receptor de parabólica também instalado no televisor, que é o mesmo sistema do conversor digital integrado. Aqui é essa parte onde você usava o analógico, você não vai usar mais, beleza? É só aqui e depois é só fazer a busca cega dos canais da sua cidade. É muito prático, muito fácil, espero que tenha ajudado a todos. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva aí nos nossos canais. Transcrição e Legendas Pedro Negri